Música Salve, salve galera antenada, estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas sempre com um tema, um assunto muito legal, relevante para a sua vida e trazendo debatedores pessoas que são formadores de opinião no nosso segmento para conversar e refletir em assuntos que como eu falava, traz riqueza, traz bênção, traz conhecimento para a sua vida Antenados na Geral começando e hoje a gente falando sobre liturgias e práticas e para debater sobre esse tema, nós trazemos aqui ele que é pastor do Ministério Rúja e escritor conferencista e também empresário, Tiago Pitinini, muito bom tê-lo aqui Tiago Salve, salve Bom, nós estamos aí para falar desse assunto Aqui né, Salomão chegou primeiro que Cabral teria o ouro de oufir vindo do Brasil E agora? E agora né? É meu amigo, um livro que traz uma mensagem muito bonita para a igreja brasileira, para o brasileiro Numa época muito pertinente, né? Que a gente usa esse enredo nessa história É... munida de bastante informação histórica e arqueológica A gente traz uma palavra de cura para a igreja brasileira, uma cura na identidade Legal, uma honra tê-lo aqui Tiago, para mais essa conversa, esse debate Obrigado Ele é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Um Novo Tempo e apresentador do programa A Viva Rio, nosso amigo Sidney Gomes, uma honra tê-lo aqui Sidney A honra é minha Lincoln, amigos debatedores, você telespectador Que Deus abençoe mais uma vez e a gente possa aí estar trazendo a luz Trazendo conhecimento, trazendo um pouco de informação para você que está aí assistindo Deus abençoe Sempre que eu estou em Campo Grande, região da Zona Oeste do Rio de Janeiro Grandes eventos, Sidney é figurinha marcada, cara Se o Sidney está, é que o negócio é importante Tamo junto Ele é pastor da Igreja da Cidade, nosso amigo aqui da casa também Adriel Ambrósio, uma honra tê-lo aqui, Adriel Ele que é pastor aqui da Igreja da Cidade, também muito próximo aqui aos estúdios da Boas Novas Uma honra tê-lo aqui, Adriel É um prazer estar aqui mais uma vez, vamos debater sobre liturgia, que é um assunto espinhoso, né E eu cresci na Igreja e eu sei o que é ouvir essa palavra liturgia Você estava falando, mas eu sei o que é dar até um arrepio quando você ouvir isso Ele é teólogo e conferencista também, figurinha aqui, sempre marcante aqui nos debates Max Cassin, uma honra tê-lo aqui, Max Uma honra nossa estar aqui, sempre é bom estar aqui para participar desses debates aqui E vamos aí debater e tentar esclarecer algumas dúvidas aí O nosso WhatsApp que você pode, deve, escrever e participar, mandar um zap aí para a gente É prefixo 21-98079-2961 Prefixo 21, Rio de Janeiro 98079-2961 Você pode escrever para a gente, mandar um recado e participar, interagir aqui com a nossa programação Liturgias e prática, rapaz, é tanta coisa A igreja, ela tem esse, talvez o telespectador não familiarizado, né A liturgia é aquela prática do culto, né Aquele formato do culto, onde tem uma ordem Onde tem hora dos cânticos, né Tem a hora da pregação da palavra Algumas igrejas têm avisos Existem uma departamentalização dessa forma de cultuar no modelo templário, né Talvez as casas também, hoje, culto em células, né Em modelos mais caseiros também Existe essa prática litúrgica de uma ordenação das coisas, né Até que ponto isso vai a favor da espiritualidade Até que ponto a liturgia passa a ser uma religiosidade E um rito meramente de uma prática sem conteúdo, né A gente percebe que, historicamente, vai uma crítica à igreja católica, né A igreja católica é severamente litúrgica, né Às vezes eu estou assistindo televisão e passo pelo canal e vejo uma celebração de uma missa E já fui algumas, você percebe que ela é pesadamente litúrgica, né Acho que a gente pode começar a entender por que da liturgia Qual a importância da liturgia na igreja e no culto do cristão, né Bom, Lincoln, a liturgia em si, ela não é ruim Porque a liturgia, no aspecto de você organizar um período de tempo Que você tem disponível Para você dispor, né As várias atividades Os vários momentos que você vai ter numa reunião Independente aí do aspecto eclesiástico Ela não é ruim, né Ela te ajuda a organizar o tempo A organizar as atividades O ruim, né É quando a liturgia, ela é espiritualizada, né Você passa a cultuar a liturgia E tudo que for diferente daquilo Passa a ser severamente repreendido, né E considerado uma coisa não espiritual Eu sou cristão desde que eu nasci E eu sou da época que tinha sino no púlpito, né Tempo das coisas, demora que bate o sino A liturgia que era muito prezado E algumas igrejas ainda são muito prezado ainda E eu aprendi a respeitar Eu, na minha comunidade, com os meus discípulos Eu sou a informalidade em pessoa Né, pra mim, evangelho é informal Né, Cristo é informal As coisas são de maneira informal Mas não pode virar anarquia Não pode virar bagunça E também ministro em igrejas Das mais distintas denominações E aprendi a sair A entrar e a sair de todas elas Sem deixar dolo A gente começou e eu já fico assim Mal começou e eu já fico agitado com esse tema Na postura de Jesus tinha liturgia? De certa forma, sim De certa forma, sim Eu fico com a tua palavra assim Eu sou muito informal Quando eu olho pra Jesus Eu vejo muito essa informalidade Né, do dia a dia É como eu falei A liturgia, ela é boa Ela é salutar Quando ela visa organizar um tempo Né, só Só, mais nada A gente não pode Ela não pode passar disso Apenas de organizar um tempo Que você tem pra desenvolver um trabalho Apenas isso Bom, a liturgia é importante Eu olho pra liturgia Pra uma galera mais jovem Eu diria que é como se fosse o roteiro Um roteiro, ó Vai começar com isso Daqui vai ter aquilo Vai ter aquilo E você sabe que em duas horas Você vai cumprir tudo que você precisa Pra um culto Hoje eu vim aquecido, Adriel Primeiro bloco eu já tô O Espírito Santo O Espírito Santo Ele tem roteiro? O Espírito Santo não tem roteiro Eu acho que não tem roteiro Mas Deus Ele é um Nosso Deus é um Deus organizado Tudo ele criou em harmonia Então eu acho que Apesar de ele não ter roteiro Ele faz tudo em harmonia Com o Pai E o nosso Deus Como não é um Deus bagunceiro Eu acredito que ele espera Que a gente aja Com uma certa harmonia O próprio apóstolo Paulo Ele chama pra que seja Tudo feito em ordem Ele usa essa palavra Culto racional Culto racional E falando nisso também Nós temos muitas igrejas Que até chegam a Sacralizar a liturgia Mas em alguns momentos do culto Parece que Viram uma bagunça Aí você Sacraliza a liturgia Mas em certo momento Aquela igreja que gosta De sacralizar a liturgia Ela esquece Ela abre mão da liturgia Pra algumas coisas E aceita aquilo Mas pra outras Ela é fechada Como pastor aqui Na nossa igreja Nós também somos bem Naturais A gente gosta Que as pessoas se sintam bem Até porque Nós queremos Deixa fluir Deixa fluir Nós queremos alcançar pessoas Que olham pra igreja E dizem Igreja? Isso não é pra mim não A gente quer mostrar Que a igreja é a casa dela E uma casa Quando eu vou receber Na minha casa Eu vou limpar a casa Eu vou preparar Uma comida boa Eu vou deixar tudo arrumado Se for amigo Eu vou escolher um bom filme E eu acredito na casa de Deus É a mesma coisa E de acordo com as pessoas Que forem me visitar Eu vou arrumar a casa De acordo com aquele Com aquele tipo de pessoas Que vão me visitar Eu não estou dizendo Que a igreja É pra ficar fomentando O ego de ninguém Mas isso tem a ver Com estratégias Pra alcançar as pessoas E Jesus fazia disso Jesus agia De certa forma Ele criava dúvida Na cabeça de algumas pessoas Pra querer ver a reação Daquelas pessoas Ele Usava parábolas Pra que as pessoas Entendessem Ou às vezes Pra não entender realmente E eu acho que Jesus Usava isso muito bem Nosso Deus Ele é muito sábio E Deus nos dá Essa sabedoria também Nós somos a imagem De semelhança dele Pra usarmos essa sabedoria De acordo com o nosso tempo Com a nossa época E com as gerações Que nós vivemos nos dias Atuais Pastor Max Pastor Sidney Amém Amém Meu amigo Max Cassim Homem de Deus Bom Eu acho que A liturgia Ela é importante Porque ela norteia Agora Onde você vai chegar Isso depende de cada um É a mesma coisa Na escola Você chega na escola Todas as crianças Elas estão de uniforme Todas elas entram No mesmo horário Mas dali vai sair médico Dali vai sair professor Dali vai sair desenhista Então cada um vai chegar A um ponto Agora cada um Teve que cumprir Uma certa liturgia Então assim Ela tem o seu grau De importância Tem o seu grau De importância sim Agora O que não pode É quando a liturgia Ela engessa É quando ela engessa A igreja É quando ela passa A ser mais importante Do que o próprio Mover de Deus Onde há lugares Onde você Quando você tem O mover do Espírito Você já não se importa Se a liturgia está Ou não está Mas quando o mover do Espírito Não aparece Você só enxerga a liturgia Então tem lugares Onde você só enxerga a liturgia Tem lugares onde Ninguém gosta Ninguém consegue cultuar mais Onde as igrejas engessaram Os pastores não crescem Estão batizando os filhos E tudo isso Por quê? Por causa do excesso De liturgia E a falta de foco Naquilo que é Do Espírito Naquilo que é do Espírito Sabe? As pessoas Hoje em dia As pessoas já não buscam isso É a mesma coisa Se você andar de metrô Metrô você entra Ele vai em cada estação Certinha Você sabe exatamente A hora que você vai chegar Na última estação E quando as pessoas Entram na igreja A verdade é que elas querem Ser surpreendidas por Deus Elas querem ser surpreendidas Pelo Espírito Pelo novo Pela novidade Pela divindade Entendeu? Então Não pode engessar Não pode engessar Essa é a minha opinião Marcos Essa questão aí Assim Ela é boa Conforme já foi dito aqui Ela é boa Para organizar Toda a estrutura De um culto E tudo Ela é péssima Quando as pessoas Começam a fazer da liturgia Algo sacro Então você tem que começar Assim Tal hora Você tem que fazer isso Porque essas pessoas Começam a fazer Como se fosse Uma Como é que eu vou dizer Uma mistura de composições Que vai dar Alguma coisa certa Um dia deu Mas que no outro dia Não pode ser que dê de novo Deus é multiforme e graça Não é uma fórmula Não é uma fórmula Isso é muito obrigado Isso que eu estava querendo Lembrar que fugiu As pessoas pensam Que é uma fórmula Não Você faz isso 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 Que no final Vai dar certo E não é Conforme já foi falado aqui Jesus ele era bem assim Ele sabia lidar Dentro de um tempo De uma sinagoga Onde ele não precisava Ficar falando 40 minutos De abobrinha Para falar que pregou Mas interessante que Por exemplo Ele quebra uma regra Que não era para ele Pegar a palavra para falar não Se ele obedecesse a liturgia Ele não falava não Não sim O cara que chegasse Não falava não Então Naquela liturgia Ele não falava E a mensagem É curto e simples Ele leu Acaba de ler E fala assim Hoje se cumpriu a escritura Acabou Se for nos dias de hoje O pregador Ele tem que falar Vamos dizer assim 30, 40 minutos E as vezes o cara Não tem uma mensagem De 30, 40 minutos Então o cara fala 10 Já entregou a mensagem Mas para cumprir a liturgia Ele tem que falar Os outros 30 Nem que seja para encher Não e as vezes O espírito está fluindo Mas tem um relógio Para terminar né Pô eu já sofri isso Eu já sofri isso demais As vezes de perceber A fluência das coisas Mas cara Tem um negócio Misericórdia Até o nome que eu queria falar Não posso falar Mas tem um negócio No relógio né Tem um santo No relógio E o pior No relógio Tem uma É outra coisa né Tem um ídolo No relógio Tem um lapeta É isso No relógio No relógio E o pior de tudo Que assim As vezes Acaba que na liturgia Ninguém respeita a palavra Que era para ser o mais respeitado Porque o povo Quer fazer uma liturgia Acaba que enrola o culto E no final de tudo Vira para você E fala assim Dá para você falar Só um pouquinho da palavra Aí tu Meu Deus do céu Por que que não houve Uma organização melhor Quer dizer Às vezes atrapalha E às vezes ajuda Então tem aí O lado positivo E o lado negativo Até que ponto Num mundo moderno Que a gente está vivendo Em que o tempo das pessoas E a atividade das pessoas Às vezes eu percebo Que esse modelo litúrgico Né Esse formato Ele é um formato De lá de trás Sabe Onde as pessoas sentavam Aí tinha aquele tempo E hoje na dinâmica da vida Né Em relação até A dificuldade relacional Das pessoas As pessoas estão muito isoladas Nos aplicativos Nos celulares Numa vida muito corrida Será que não existe Um engessamento também Assim de Coisa arcaica Dessa liturgia Conceitos Conceitos e práticas Por exemplo Eu estou entendendo O que você está falando É Palavra introdutória Louvor Ofertório Palavra principal É uma coisa Simples É uma coisa simples É uma coisa simples Meio erudita Meio clássica De um tempo passado Sim Eu particularmente Eu preciso te interromper Mas eu volto contigo A gente vai para o break E volta já Eu digo amém Amém Vamos seguir a liturgia Eu vou para o break rapidinho Volto no próximo bloco Aqui com o Antenados na Geral E a gente falando sobre Liturgia e práticas No mundo Da vida de igreja Segmento cristão E você é ligadinho Aqui no Antenados na Geral A gente volta já É rápido A gente vai ali rapidinho E já volta Com mais Antenados na Geral Legal Estamos de volta Com o nosso Antenados na Geral Aqui pela Boas Novas E eu volto com você Pitinini Tiago É nóis A gente estava falando sobre Nesse mundo moderno Contemporâneo Que a igreja está inserida Às vezes eu percebo Que o modelo litúrgico É meio que clássico Meio erudito Umas coisas muito sérias Não sei se é uma impressão minha De haver uma maior flexibilidade Existe uma misca Em torno da liturgia E é algo tão forte Tão pesado No sentido Mais positivo do que negativo Que quando a gente quebra a liturgia Quando a gente não está liberta A liturgia dentro de nós mesmo A gente se sente em pecado É Quando você O culto A adoração flui O louvor flui E sobra tempo Para a palavra Ou um culto Que o pastor começa a pregar E não tem louvor A palavra vai fluindo Do final Aí você Meu Deus Não teve louvor Meu Deus Não teve palavra de ofertório Meu Deus Não teve Não teve pregação Ou às vezes o cara prega Aí vai pregando E vai fluindo E Deus está falando Mas não leu o versículo bíblico Então eu acho que esse tipo de coisa Não é legal A gente tem que entender Que existem princípios Que não podem ser quebrados Mas muitas das vezes A liturgia Ela vira um algoz Um carrasco Que gera uma culpa Que não existe Uma culpa que não existe A gente tem que Deixar O dono do culto Aquele que está recebendo o culto Ditar A regra do culto O que ele quer receber Porque uma das coisas Que eu mais ensino É o culto é para Deus Pessoal O culto é para Deus Então a gente tem que permitir Que ele determine O que ele quer receber O que ele quer ouvir E a gente tem que Para mim Na minha opinião A gente tem que seguir Essa pegada Eu acredito que o Espírito Santo Nesses últimos dias Ele está trazendo luz Entendimento A abertura de mentalidade Para que a gente entenda Que ele é Senhor Irmãos Se formos bastante sensíveis A voz do Espírito de Deus A gente consegue Ver que as coisas Dá para ser feitas Em um certo horário E dá também Para receber Aquilo que Deus tem Para entregar Para a nossa vida Então eu acho Que o que falta De repente Hoje em muitos lugares É a questão Da sensibilidade Ser insensível Até como já foi falado aqui De repente pela correria Pelo corre-corre Às vezes as pessoas Elas não tem mais Essa sensibilidade Mas se de repente As pessoas começassem A ser um pouco mais sensíveis Um pouco mais Reflexivas Porque às vezes As pessoas hoje em dia Elas vão Na igreja Já com aquilo Programado na cabeça Eu já sei Quem é que vai cantar Já sei quem é Que vai fazer Leitura oficial Já sei quem é Que vai ter Vamos dizer assim Na parte As oportunidades Já imagino Já quem deve pregar Quem vai tirar a oferta Eu sei Já sei quem é Que é sempre um irmãozinho Que lá que canta Então já vai com aquilo Programado Ao invés de entrar Tipo assim Desarmado E entrar e deixar assim O Espírito de Deus Foi Conforme o Paulo falou Onde o Espírito de Deus Está Aí a liberdade Então não é uma questão De libertinagem Mas uma liberdade Para você deixar Realmente Deus assim Falar Deus assim Agir Porque quando a gente A gente está louvando A Deus Nós estamos expressando Para Deus algo Então chega o momento Que Deus também Quer também Expressar algo para nós O problema é que às vezes A gente não está Isso aí Está na hora Não dá tempo Uma coisa também Acrescentando para o nosso debate Eu estou lendo um livro Chama Caminhos Esquecidos Sequeurashi Seu autor Caminhos Esquecidos E tem me influenciado Muito Tem me impactado Muito E ele fala Uma coisa interessante Que assim Parece que algumas liturgias Levaram a comunidade Para um lugar De assistir o culto Sabe Parece que uns Dentro da liturgia Fazem o culto Que seriam os sacerdotes Bem católicos De clérigos E plebe Parece que a liturgia Ela leva Para uma condução Estou generalizando Que as pessoas Vão lá Para assistir Para assistir o culto Então A liturgia Ela não desmistifica Uma acessibilidade Que é o rasgar Do véu De Cristo Jesus De que as pessoas Irem para ali Como o Cássio estava falando No sentido de Acessarem a Deus Se relacionarem com Deus Terem intimidade com Deus Aí fica aquele negócio Não, eu vou lá E sento E assisto Porque Agora é isso E levanta E senta E o que eu faço? Porque Porque no fundo Eu não faço Eu obedeço Aquela ordem Entendeu? E o pior Às vezes É que as pessoas Estão tão assim Dentro das igrejas Que as pessoas Não tem assim Noção Do que é Deus Realmente Deus E do que não é Deus Então elas tiram Por parâmetro Alguma pessoa Que ela se Identifica Como alguém De referência Na igreja E ela fica olhando Para a pessoa Para ver qual é A reação da pessoa Se a pessoa chorava Não Então é Deus mesmo Ela começa a querer Fechar o olho Para também chorar Está na hora de chorar Está na hora de chorar Esse governo Clerical Que ainda há Ele realmente Dificulta Esse entendimento Porque Como você falou Existem os sacerdotes E existe a plebe Mas a Bíblia diz Que em Cristo Nós fomos feitos Reino sacerdotal Reis e sacerdotes Ou seja Todos são sacerdotes Então num culto Não é o pastor Que faz o culto Não é os músicos Que fazem o culto Os diáconos Que fazem liturgia E você vai assistir E o pessoal Mais da antiga Criou aquele hábito Que fala assim Ah eu vou assistir O culto hoje Vamos lá na minha igreja Assistir o culto hoje Então nós Que vamos fazer o culto Nós que vamos sacrificar Nós que vamos adorar O sucesso De um culto Para Deus Para se ele vai ser recebido Aceito ou não Por Deus Ele depende de todos Que estão presentes ali Então eu acredito Eu tenho convicção De que o Espírito Santo Ele tem trazido Esse entendimento Tem iluminado As nossas mentes Para a gente sair Da religiosidade E entrar Num novo E vivo caminho De liberdade De adoração De entendimento De conhecer o Pai Na intimidade E não através Apenas da religiosidade Adriano Eu até brinco Que eu não nasci na igreja Eu nasci no hospital Mas eu cresci na igreja Desde pequeno Meu pai Pastor da Assembleia de Deus Aquela Assembleia de Deus Bem tradicional Eu nasci Ele e minha mãe Eram missionários Com 22 anos 23 Numa ilha No meio da Amazônia Aquela igreja bem tradicional Pessoas bem humildes Então eu cresci naquele meio E pra mim Eu sempre fui uma pessoa Muito questionadora Mas por que que é assim? Não Isso aqui não me agrada muito Alguma coisa parece que Me incomodava E aí eu fui crescendo Fui querendo estudar Quando a gente é adolescente A gente é meio revoltado A gente Ah não Quando for minha vez Eu vou mudar isso aqui E tal E vai acabar com isso Mas a gente vê que não é bem assim Claro Existe uma razão de ter De ter aquela liturgia Mas depois que você Começa a estudar Você vai ver que Jesus ele não definiu Um padrão litúrgico Pra igreja Não A igreja Era debaixo da árvore A igreja era dentro de uma casa A igreja era no templo A igreja Era na montanha Era num barco A igreja era onde eles Aliás A igreja não é templo A igreja somos São pessoas O templo é um prédio A gente se reúne pra não pegar chuva Pegar sol Aí Eu comecei a entender isso melhor Aí eu fui Mas cadê a liturgia? De onde que veio essa liturgia? Aí você vai ver Que na verdade A bíblia Ela realmente Ela não dá muitos detalhes Sobre liturgia Agora você tem Escritores da época Da igreja primitiva Que viram aquilo ali E relatam Dizem que por exemplo Os primeiros cristãos Não tinham uma regra Então eles procuravam imitar Os sacerdotes judeus E aí eles Eles usavam o chamar Que é a leitura do Deuteronômio Eles cantavam o halel Que são alguns salmos Que são cânticos E eles imitavam os judeus E uma das lutas de Paulo Era que a igreja Não se judaizasse novamente E a igreja estava Totalmente judaizada Por quê? Bom, nós somos igreja Nós nos reunimos Todos os dias Nas casas das pessoas O que nós vamos fazer? Vamos copiar os judeus E o apóstolo Paulo É porque um arquétipo Que foi criado Por milênios É difícil de quebrar É uma coisa Porque a maioria Dos primeiros cristãos Eram judeus Eram judeus E agora o que a gente vai fazer? Que culto é esse? Exatamente Então O que eu sei de culto? É aquilo que fazia no templo Então foi O que me causa estranheza É às vezes Esse estabelecimento Mas não um olhar Para a vanguarda Mas um olhar Para a retaguarda Que você percebe Que tem gente voltando Lá para os cultos de judeus Nos dias de hoje Trazendo símbolos judaicos Vem da igreja Enquanto você vê Que Jesus Ele brigava contra isso E o próprio apóstolo Paulo Brigava ferreamente Contra os judaísimos E Estevão morreu por causa disso Isso Porque essa mensagem De não ser judaizante Começa em Estevão Estevão morre Paulo então De repente Por ter participado ali Daquela Apedrejamento Do apedrejamento Aquilo deve ter ficado No coração dele E depois mais na frente Ele deve ter entendido O que Estevão estava querendo dizer ali Ele começa a dar esse ensinamento Justamente porque O evangelho É algo assim Tão solto Vamos dizer assim Uma questão de Espiritualidade Que às vezes A gente quer botar ele Dentro de uma forma E não dá Não tem como Às vezes Conforme foi falado aqui Às vezes as pessoas Estão voltando lá atrás Para tentar Não vamos ver Se agora Se a gente for lá Está lá na arca do concerto Ver se o negócio Vai fluir Como era lá atrás E a gente esquece que hoje em dia Nós somos o tempo Nós somos o tempo E o discurso Às vezes Vamos voltar aos princípios Mas princípios que Jesus Jesus combateu De certa forma Voltando a um cativeiro Tudo em nome Que você falou, Adriel De dogmas Dogmas Porque a liturgia São dogmas São dogmas A igreja primitiva Quando você percebe Os relatos Ela não é cerceada Por isso Você percebe até confusões Por causa de dogmas É Do querer estabelecimento Desses dogmas E a gente vai olhando Para a igreja primitiva Aí você vai começando A entrar na igreja católica Que foi a evolução disso A igreja católica Ela vai para outro patamar Ela não só traz Esse início Desses dogmas judaicos Como ela também vai buscar Nos romanos Nos gregos Aí traz as imagens Para dentro E já traz tudo aquilo Que os próprios judeus E a igreja combatiam E aí você vai chegar E aí vem para Só pregar em latim O padre está De costa Para a igreja Aquelas arquiteturas Monstruosas Para a pessoa se sentir pequena Não, Deus é grande Eu sou pequeno E aquilo que Jesus combatia Ele diz Olha, o véu rasgou Agora vocês têm acesso ao pai As pessoas já não sentiam mais isso Não, eu não tenho acesso a Deus Deus é muito grande É muito bonito É muito rico Eu sou um pobre Coitado Nem entendo O que estão falando aqui E aí você vai para Lutero Lutero Acaba com tudo isso Não, vamos parar com isso Vamos ver o que está na Bíblia Espera aí Isso aqui não está na Bíblia Vamos tirar esses santos daqui Vamos simplificar a coisa Vamos nos aproximar mais da Bíblia E aí passam-se alguns anos E a gente volta Parece que começa a reivindicar de novo Lutero Talvez Talvez Eu não digo o erro de Lutero Mas Até porque A figura de Lutero Ela também foi muito construída Pelos historiadores A gente cria os mitos Verdade E talvez a igreja não precisasse De uma reforma Porque Jesus não trabalha com reforma Ele destrói e faz de novo É igual Nicodemus Ele olhou para o templo Você está vendo esse templo aqui Eu vou destruindo Vai ficar pedra sobre pedra E eu vou reconstruir em três dias Nicodemus também Como ele admoesta Nicodemus Nasce de novo Nasce de novo Porque a igreja evangélica Que é a igreja protestante Ela tem uma nova roupagem Mas a estrutura, a sapata, a fundação É a igreja romana Sim A estrutura Templária, por exemplo Templária Eclesiástica Agora Tem a questão da tradição Tradição Ela não é de toda ruim Isso A tradição serve como uma referência Porque todo mundo aqui Você veio de uma igreja tradicional Sígene, eu vim Você também vim Você é a quarta geração Então Se nós chegamos aqui hoje É porque nós tivemos uma referência Paulo, ele mesmo diz Olha, o que eu estou dando para vocês É o que eu recebi A tradição Agora A tradição Ela não é um teto Ela é um piso Isso A tradição Ela não pode se tornar um céu de bronze A tradição tem que ser Um degrau Um start Para a gente ir para o novo e vivo caminho Para a gente crescer e evoluir em Deus E eu acho que é isso Que a nova geração Que está muito bem representada aqui Está buscando em Deus E está fazendo em Deus É o Sígene, é o Sígene Nova geração É o Sígene da Vera geração É engraçado a gente Quando a gente fala sobre gerações Porque a igreja sempre teve muito apegada a isso A gerações passadas Até porque a igreja por ser histórica Ela fala muito sobre história E tudo mais Mas a própria igreja Ela acaba sendo um convívio de gerações Convívio de gerações E você nota que nesse contexto chamado igreja Tudo aquilo que é novo Ele sempre gera um conflito Uma dúvida Uma dúvida Ou seja O povo não aceita muito aquilo que é novo Eu me lembro Já falei aqui que eu era garoto E o pessoal fez uma lista na igreja A gente comprou uma guitarra elétrica dentro da igreja O dia que a guitarra chegou Teve irmã que levantou e saiu Porque a guitarra chegou É porque a guitarra chegou E era vista como instrumento Do bicho Assim como hoje Se você botar um atabaque lá Nas tuas igrejas Tem gente que diz pra vocês Que é da nova geração Mas que não vai aceitar Não vai aceitar Vai achar que é um instrumento de outro É porque é um instrumento Entendeu? Então acaba sendo um convívio de gerações E o que gera Pra gente encerrar Que sei que você tem que publer O que gera a eficácia de um culto Nem é a liturgia Porque é a presença do Espírito O que gera a eficiência de um culto É quem recebe o culto Porque quando Deus está Recebe quem é velho Recebe quem é novo Independente da liturgia ser nova Independente da galera estar pulando Independente do que está acontecendo Verdade Eu vou pro break rapidinho A gente volta no próximo bloco Com mais antenados na geral Hoje a gente conversando sobre Práticas e liturgias da igreja Antenados na geral Sua tarde Sua madrugada O horário que você estiver assistindo Uma beleza Porque aqui tem conversa de primeira Papo com conteúdo A gente volta já já No próximo bloco Com mais antenados na geral Legal, estamos de volta Com o nosso antenados na geral E hoje a gente falando sobre Liturgias e práticas da igreja Fazer uma referência de novo aqui Ao livro do Tiago Piccinini Piccinini Salomão chegou primeiro Que Cabral teria o ouro de Ofir Vindo do Brasil Rapaz É isso aí galera É isso aí Fiquei curioso É seu, é presente Opa, benção, benção Tô curioso também Oh Deus Que curioso Que curioso É A gente falava dessa coisa de De gerações, né Eu vejo que Além Tem a questão da liturgia Tem algumas questões práticas Algumas práticas De usos e costumes Que viraram verdadeiros assim Sacro Santo Então Percebe-se às vezes Numa fala muito Meramente moralista Um discurso Que na verdade É a essência de Cristo Jesus O negócio é muito mais profundo Muito mais profundo Mas fica uma discussão De uma prática muito rasa De um discurso muito moralista Eu queria a opinião de vocês Sobre isso E a crítica E o julgamento das pessoas Sobre coisas que caramba Jesus mesmo olhava pra isso Me lembro daquela festa Que Jesus chega E os caras falam Pô, o discípulo de um batista Era melhor que você, cara Pelo menos os caras Lavavam as mãos Quer dizer Os caras estavam preocupados Com 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 detalhes E às vezes Aí Jesus fala Cara, vocês são podres por dentro Não adianta lavar Vocês vão lavar a mão mil vezes Mas por dentro Entendeu E às vezes eu percebo Que a gente cai no mesmo erro De supervalorização De algumas práticas Como igreja E pior Falar que cristão É por causa daquela prática Quando na verdade A conversão não é aquilo Conversão não é a roupa Rapaz, quantos e-mails já recebi Porque eu vou falar Negócio de roupa O cara achar que a conversão É o negócio da roupa E bíblia, cara Agora a gente usa Tablet Celular, né Não, tem lugar Aí tem lugar Você vai no púlpito Vai pregar E pega o celular Aí os pessoal Não gostam Não choque Leva aquele choque Eu acredito Então não é mais Abra a vossa bíblia Liga a vossa bíblia Liga a vossa bíblia Eu acredito também, Lincoln Que a gente vem muito De uma cultura Que onde ao invés De se pregar O viver em Cristo Se pregou Mostrar que é crente Isso aí Sabe? Cristianismo exterior Era mais importante Até um tempo atrás E talvez Como a liturgia Ela é sazonal A liturgia Ela varia um pouco De lugar pra lugar Você chega em lugar Que você tem que estar de terno Você chega em lugar Que você tem que estar sem terno Depende muito De lugar pra lugar Então assim Você ainda encontra isso Aquela coisa de Aqui você precisa Mostrar quem você é Aqui você precisa mostrar Aqui você precisa Ter credencial Aqui você precisa Ter o diploma Sabe? E aí Quando você tem Uma parcela Desse cristianismo Preocupado em mostrar É porque você tem Uma parcela também Despreocupada em viver Despreocupada em viver Sabe? Em mostrar Por dentro Então você Você vê muita coisa Que tem no meio evangélico hoje Que é exatamente Pela preocupação Exacerbada com liturgia Ou seja Tem um ódio diluído Hoje no meio evangélico Tem um ódio diluído Até no que canta Até no que canta Eu já vi N debates Sobre isso De algumas músicas Que tocam nas igrejas hoje Que é revantismo É revantismo É baile funk É lá do A Lá do B É um negócio esquisito Sabe? E pô Tu tem que me ajudar Senão eu te mato Senão tu vai morrer também É um negócio Meio Meio Sabe? Disputa, né? É como que um ódio diluído Nas igrejas É aquela coisa de Eu prego o amor Mas na verdade O que eu tenho disfarçado aqui É alguma vingança Porque você não fez O que eu esperava Que você fizesse Tudo isso Por quê? Por causa da prática Exacerbada Da liturgia Por causa de estar Engessado Então o amor Acaba não tendo espaço A questão que você tinha falado É da questão de roupa É assim Eu passei minha adolescência Correndo muito de diácono Na rua Porque a gente ia jogar bola Teve um tempo que essa tua calça aí Por exemplo Nunca Não E eu não Cabeça raspara de navalha Nunca De navalha não pode Nunca Barba Barba até hoje Tem lugar que não pode Até hoje A barba não pode? Até hoje tem lugar que não pode Mas o interessante No máximo um bigodom Que bigodom Mas o interessante Que o negócio muda Porque teve um tempo Que só entrava de chapéu Sabe disso Você sabe disso Você sabe disso Peguei Aí eu fui tocar uma vez E o garoto estava de chapéu Aí eu Não De chapéu não pode Quer dizer E muda Antes só podia ir de chapéu Agora se botar o chapéu Já é desrespeito Como se Deus Tivesse preocupado Com essas coisas Sabe E aí Entra naquilo que você estava falando Por quê? As pessoas eram Por fora Aparentemente Crente Mas o interior Não estava condizendo muito Porque A gente correu muito De muita gente Que estava pior do que a gente Porque a gente estava correndo Dos outros Porque a gente estava de bermuda Jogando bola Dois pecados É De grande Eu peguei Não podia jogar bola Igreja dos anos 80 Não podia jogar bola? Domingo escola bíblica dominical Também podia Não podia não Domingo escola bíblica Batista podia Domingo escola bíblica A gente se reunia na escola bíblica Não era para estudar bíblica Era para a gente marcar o futebol à tarde Onde ia ser o futebol Aí a gente saia pela rua andando Com calça comprida e blusa de manga Mas por baixo da calça Um short E botava um na ponta do campo O outro na ponta do outro campo Tomando conta Tomando conta Como se estivesse evangelizando Enquanto isso a gente jogando bola Quando via um diácono Dava um grito E a gente corria Se escondia Por exemplo Tem lugar que tu chega Com esse sapato aí E o cara fala Esse é homem de Deus Não é? Profeta Não é? Profeta Eu não tenho um sapato desse Quando eu cheguei aqui Que eu vi Eu pensei Sabe o que é isso? Preguiça de graxar Eu não tenho que fazer para graxar Eu respeito muito As denominações As suas histórias Respeito também A liturgia Porque faz parte da história Das denominações Mas como eu falei Eu sou muito informal Na minha comunidade Mas desculpe te interromper Tiago Você não acha que às vezes Não te incomoda? Às vezes o exagero Não Eu respeito Eu respeito Eu respeito Eu respeito Mas tem uma hora Que eu acho Que o negócio Vai de encontro Até a palavra É um negócio Que vai de encontro Por exemplo A santa ceia Já vem daí Santa ceia Que é Essa questão da prática Para a gente Da minha comunidade A santa ceia A ceia É o momento de ceiar É você comer E beber qualquer coisa É o momento De você ter comunhão Como no novo testamento É você estar almoçando Ali com o pessoal Da sua comunidade Da sua igreja Com os irmãos Dar graças Tudo que vocês comerem Beber e fazerem Em meu nome Enfim Então Mas é uma coisa minha Uma visão que eu tenho Uma maneira de eu entender A palavra Mas eu respeito As liturgias Só que Existem coisas Que são pontuais E a gente precisa Se abrir Para esse novo entendimento Para Que não é tão novo É Aí a gente também Já entra nessa Nessa parte Da Multiforme graça Do Senhor Onde Tiago Está falando Os pastores Falaram Sobre esse respeito Que a gente tem As denominações Porque eu também Entendo Que se Deus Tirou vocês Ou permitiu Que vocês Estivessem Num ambiente Não litúrgico Amém Agora tem uma irmã Ali que ela precisa Estar de roupão Para ela chegar no céu Então amém Continua de roupão Não tira teu roupão Mas Cid Por exemplo Teve um tempo Que eu Quando caminhava Na Vinerd Leonel Nosso diretor Sabe bem A gente é bem informal A história da Vinerd É bem informal Mas a gente começou A entrar numa De olhar para uma pessoa Formal E criar um preconceito Pelo formal Mas uma coisa Não justifica a outra Você está entendendo? Nem o informal Pode botar bronca Com o formal Nem o formal Com o informal Que deve haver a valorização Do espírito Cada um fixe naquilo Que recebeu É chegar no céu E olhar Ih, você está aqui? Porque se estiver Matando o espírito Aí acabou A independência Formalidade ou informalidade Vai matando o espírito Mas é isso que eu acho Extraordinário em Deus Cara É essa multiforme graça É essa diversidade É essa pluralidade Deus Ele não é um Ele não se move muito Por padrões Você vê Quando a gente olha Para a criação A Bíblia diz Que a criação Manifesta a glória de Deus A gente vê A diversidade Da própria criação E isso glorifica a Deus Essa diversidade Não da fé Não dos princípios Porque princípios São imutáveis Mas das manifestações Das formas De se adorar a Deus De cultuar De fazer suas liturgias Eu acho que Essa diversidade Deus ele curte Esse tipo de coisa Ele curte Ele curte Ele curte Ele curte Fala Adriel Você vai falar Ele falou sobre a ceia Há um tempo atrás Umas semanas atrás Nós tivemos na igreja Alguns questionamentos Quanto à ceia Na igreja de cidade Nós temos um culto Que é em francês Para os haitianos Tem muitos haitianos Aqui no Rio Então nós temos Mais ou menos 100 haitianos Que se cultuam Domingo de manhã Lá lá Tem um ano só o culto E já tem quase 100 haitianos Aí O haitiano Faz parte da cultura dele E o cristianismo Então muitos já crescem Naquilo ali Eles vêm para o Brasil E aí você tem batistas Assembleianos Presbiterianos E estão soltos Aí começou a formar um grupo Foi crescendo 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 Só que a igreja de cidade Ela já existia há alguns anos E nós somos lá Bem descontraídos E eles começaram A perceber algumas coisas E trazer alguns questionamentos Por exemplo Na Santa Ceia A gente tem o entendimento De que Não é uma carteira de membro Que vai impedir você De participar da ceia Para mim A ceia tem efeito Quando eu creio Que o sangue de Cristo Tem poder Na minha vida E que o corpo Que é repritado pelo pão Também tem o poder Na minha vida Então eu Se eu aceitei a Jesus E eu creio nisso Eu posso participar da ceia E alguns haitianos Ficaram espantados Mas peraí Não tem que ser batizado? Aí nós tivemos que Fazer uma reunião Tipo uma aula aberta E perguntar Vem Onde que está na Bíblia Que você tem que ser batizado E tem uma carteirinha de membro Para participar da ceia? É Não tem Não tem Não Mas é cultura Sim É liturgia Mas que liturgia é essa? Ah, mas nós temos que ver Se o irmão tem pecado Sim, mas sou eu Que tenho que controlar a vida dele? Será que quando Jesus voltar Cada um não vai dar conta Por si Por si só? Então você vê que Nós acabamos sacralizando A liturgia E isso vem de tão longe Que a gente nem percebe Que a gente traz coisas Ah, porque a ceia Tem que ser uma vez por mês Aonde que está na Bíblia Que tem que ser uma vez por mês? Na Bíblia diz que Todos os dias Eles repartiam pão E tomavam vinho Então você vai vendo Que Eu preciso ir para o break Eu preciso ir para o break Eu vou para o break E eu volto no próximo bloco Agora aqueceu o negócio Agora aqueceu Falou dos negócios É que não pode mexer Eu volto no próximo bloco Com mais antenados na geral A gente volta já Com mais antenados na geral Hoje a gente falando Sobre liturgias e práticas Do cristianismo Da vida de igreja A gente volta já Com mais antenados na geral Legal, estamos de volta Com mais antenados na geral Aqui pela Boas Novas Último bloco E a gente conversando Debatendo Refletindo aqui Sobre liturgias e práticas Da igreja Do cristianismo e tal A gente falava Da questão da ceia Falamos da questão da roupa Eu acabei te interrompendo Tiago, fica à vontade É, uma outra prática também Que causa um desconforto em mim É a questão do calendário anual Dos eventos que tem data certa Para acontecer Por exemplo Congresso de missões Congresso das mulheres Congresso disso, congresso daquilo Não tenho nada contra congresso Contra conferência Muito pelo contrário Acho importantíssimo Mas o que me incomoda É quando a igreja Só pensa em missões No congresso de missões Isso aí Só vive Só fala em missões Só levanta oferta Para missões Naqueles três dias de congresso Uma vez no ano Então, nesse ponto A liturgia é extremamente maléfica Porque ela cria um mau costume Nas pessoas Ela ingessa E uma igreja que tem esse tipo de mentalidade Eles acham que eles são missionários Que eles vivem missões Porque três dias no ano Eles falam de missões Levantam uma oferta para missões Agora, quando uma igreja Tem um congresso de missão Mas vive, respira missão Os 365 dias do ano Sustentam missionários É diferente Então você tem uma data Para celebrar o que vocês vivem o ano todo Então, esse tipo de prática Que a gente precisa romper Precisa se libertar Sair da tradição E entender que Como o Silvio falou Não é ter É ser Não é apenas demonstrar ser Mas simplesmente ser Viver o Evangelho O tempo todo Tem uma prática também Daria um programa Não vale a pena a gente entrar no mérito Mas práticas que a gente vê no nosso meio hoje Estava até vendo uma brincadeira Aqui a gente estava brincando Mas práticas muito secularizadas também Começo a perceber, às vezes A igreja com práticas secularizadas Cerca de De um ofertório Que parece que é Coisa de riqueza dessa terra Sabe? Uma teologia que é muito humanista Uma teologia E isso vai para dentro da liturgia Para dentro da liturgia Um discurso de uma fala Muito de autoajuda Uma pregação que é de autoajuda Porque isso é um discurso moderno Da secularização do mundo Quer dizer, então Até a liturgia que deveria Ser a essência de uma coisa De uma prática Está sendo contaminada Está sendo contaminada Está sendo contaminada E daí gera aqueles tipos de cristãos Que a gente estava falando aqui Que são os que pagam para assistir o culto Pagam para assistir Gera a teologia do consumo Do consumo Às vezes o cara sai insatisfeito É como se ele Me lembro uma vez A gente foi ministrar Aí uma irmã falou assim O pastor falou Você gostou do culto? Não, eu não gostei Não estava muito alto o louvor É, mas a gente não fez para ti não A gente fez para Deus Porque ela Ela não pensou Que era para ela cultuar O cara vai ali para consumir E ele se sente no direito Ele vai ali para ver performance E ele se sente no direito De reclamar Como se fosse um consumidor Eu acho que a gente precisa Promover realmente Esse entendimento do que é um culto O conceito do que é culto E culto ele é vertical Ele não é horizontal Até mesmo As músicas que a gente canta No período do louvor Na maioria das igrejas Aí eu também estou generalizando São músicas que são para as pessoas São músicas almáticas Você é uma música que você chora Que você fala dos seus problemas Enquanto que um culto A música é para Deus A adoração é para Deus São músicas que você tem que falar E expressar quem Deus é Agora, existem músicas que são edificantes Para você ouvir no teu rádio em casa Para você ouvir na sua casa Você se edificar Você se quebrantar Agora, no momento do culto A música tem que ser vertical Para Deus Então, são coisas que vale a pena A gente debater e promover Implementar Mas também não tem aquele seguinte Você tem tanto lado pró-litúrgico Tanto lado pró-liberal Eu acredito que os dois lados Têm que ser norteados pelo bom senso Tem que ser norteado pelo bom senso Eu não posso também Quando eu falo de culto Eu estar aqui discutindo Se a febre é em graus Celsius Ou em farraunt Que é outra medida Porque, na verdade, eu não foco na febre E não acho remédio da coisa A gente tem o culto Está certo que o culto Ele não tem que agradar Mas é um problema Quando o culto agrada só um lado Quando o culto é focado só em louvor Como o Max falou aqui Tem culto que é focado só em louvor Aí reduz a palavra Aí tem culto que já tem Uma excessividade de tempo Para o expoente da palavra Onde o cara tem que Literalmente encher linguiça E você não tem as outras partes Então assim Às vezes o culto é monossilábico Às vezes ele é participativo demais Pois é Não tem que ter um bom senso nisso aí Nessa questão Eu acredito que sim Deus se move por equilíbrio Minha vó dizia que tudo que é demais é sóbrio Então, nem para mais nem para menos Até água demais passa Pode chamar água É isso mesmo Eu vejo essa situação como Algumas questões Vem para o chamado pessoal Quando Deus levanta um líder Ele tem um chamado especial para aquele líder Então isso Esse chamado especial para aquele líder Vai refletir na liturgia Daquela igreja Então pode ser que tenha um líder Que ele seja Eu esqueci o nome de um grande pregador americano agora Que ele tem a realidade de idade Ele está vivo da Assembleia de Deus E ele é totalmente litúrgico Mas você vai ver as palavras dele São belíssimas Belíssimas Mas você vai ver outros pregadores Como o Carl Lentz Que é o pastor da Hillsong em Nova York O cara tem tatuagem Anda na moda Está com gente desconhecida E tem muitos de gente sendo salva Com a mensagem que ele prega É uma mensagem muito simples Com a linguagem do dia de hoje Então eu acho que isso tem a ver com o chamado também Isso tem a ver com a sabedoria Com o mover do Espírito Santo O Espírito Santo não iria atingir aquela pessoa Se não fosse esse pastor de Nova York Pregando dessa forma Da mesma forma que não iria atingir outra Com o pastor da Assembleia de Deus De gravata De terno Eu acho que tem que ter um bom senso Tem que ter um cuidado E uma direção do Espírito Santo Hoje a gente tem um privilégio Que há 20, 30 anos atrás A gente não tinha Se você discordasse Da liturgia da sua igreja Estava em pecado Ia para o inferno Não, é As pessoas mais combativas Elas questionavam o pastor E o pastor dava a entender Que ela estava em pecado E a pessoa não tinha opção A opção dela era ir para o mundo Era se desviar Hoje em dia a gente Essa diversidade Ela está tão manifesta No nosso meio Na cristandade Da pós-modernidade Você não concorda Com a liturgia do seu pastor Não precisa reclamar Não precisa entrar em choque com ele Pastor, peça a sua bênção Eu vou para um lugar Que se adequa mais Ao meu modo de entender Deus De assimilar Deus E show de bola Glória a Deus por isso Eu acho que isso é positivo A questão do culto vertical Que o pastor estava lhe dizendo ali Um que tomou nas pernas na Bíblia A respeito disso Foi justamente o jovem rico Porque o culto dele Era totalmente vertical Horizontal Horizontal, desculpa Horizontal Faltou o vertical Tanto é que ele cita Ele cita os mandamentos Que era para o horizontal O vertical estava fora E quando Jesus falou Para inverter para o vertical Ele tomou um choque E o pior de tudo Que no amor ele ficou triste E isso vai virar mensagem do domingo A verticalidade É a horizontalidade da fé A gente está caminhando para o final E eu queria uma palavra final Desse bom senso Desse olhar que a gente teve hoje Em relação De um debate muito bacana De entender essa dose Qual seriam as medidas de busca De uma forma bem prática É claro Direção do espírito Claro Mas de uma forma bem prática Participativo Menos atrelado Alguns fatos muito rígidos Qual a opinião de vocês Rapidamente A gente está caminhando para o final Equilíbrio 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 é fundamental E tudo na vida E principalmente Numa liturgia Vamos dizer assim De um culto O próprio Paulo falou Se tiver dois falando de línguas Peço interpretação Não deixe que outros Fiquem falando Porque senão vai dar uma confusão Generalizada Ninguém vai entender nada do culto Então acho que o equilíbrio Acho que é uma coisa Que é o evangelho O evangelho na verdade É o equilíbrio para o ser humano Então acho que o equilíbrio É tudo nessa vida Apesar da gente ter o entendimento Que Deus pode usar Até o mais tradicional Do tradicional Até o mais liberal Eu acho que tem que ter Mover o Espírito Santo E tem que estar tudo Baseado na Bíblia Por mais que eu seja liberal Mas o meu liberalismo Tem que estar na Bíblia E o tradicional Tem que estar A tradicionalidade dele Baseada na Bíblia O problema é quando Você tem o tradicional Saindo da Bíblia Gerando contexto Pretexto para heresia E da mesma forma O liberal Gerando pretexto Contexto para heresia Eu acho que nós temos que Estar no meio Equilibrado O equilíbrio O equilíbrio Tanto para um lado Ou para o outro Meu conselho para você É telespectador Você vai ao culto Não leve suas críticas Leva seu coração Deixa Deus te envolver Deixa Deus fazer Duas horas você tem ali É o momento de Deus Tocar em você Fazer algo novo Deixa as críticas em casa Às vezes Desculpa Às vezes ele não Como o Tiago estava falando Às vezes ele não tem opção Sidney Às vezes Ele não tem opção Pior que eu já passei por isso Vamos entrar então Em outro debate Vamos lá Você acha que não tem opção? Você acha? Então vamos lá Ele às vezes não tem Às vezes não tem É daquele jeito Eu estou equivocado? Critica Para caramba Queridos A orientação que eu tenho Para te dar Seja sincero Ame a Deus E Dê o seu melhor Para ele Você precisa Se esmerar Em agradá-lo A Bíblia diz A Bíblia diz que A alegria do Senhor É a nossa força Então enquanto nós Mantermos ele alegre Seremos fortes E imbatíveis Amém 20 segundos para cada um Obrigado Adriel Sempre uma alegria Revê-lo Deus abençoe Um abraço para a galera Lá da igreja da cidade Está aqui perto Qualquer dia eu vou fazer Uma visita lá Faz lá Deus abençoe Obrigado Quero agradecer a todos Obrigado pelo debate Acho que foi bom Para você que está em casa E para todos nós aqui Legal Tiago Sempre uma honra Tê-lo por aqui Aproveitar esses 20 segundos Para incentivar você A adquirir esse livro Me procura lá no Facebook Tiago Pitilini Você vai poder Entrar em contato conosco Daqui a pouco Os livros também Vão estar nas lojas À disposição de vocês Deus continue te abençoando Legal Sidney Sempre bom revê-lo Deus te abençoe Deus abençoe você Deus abençoe a sua casa Deus abençoe os amigos Participantes E a você que está em casa Deus te abençoe muitíssimo Em nome de Jesus Amém Max Foi um prazer Deus te abençoe Que grande amor de Deus Pai A graça do nosso Senhor E salva do Jesus Cristo E a nossa convenda O Espírito Santo de Deus Esteja com o dono do hoje Amém Amém Deus abençoe muito Super valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau